de como a universidade pode trabalhar nesse sentido. Depois disso, ainda na presidência da comissão, nós tivemos uma grande parceria na questão do Memorial de Direitos Humanos. O desafio do governo Lula era, na antiga Fafiche, se construir o Memorial de Direitos Humanos e a Universidade Federal de Minas Gerais, durante cerca de 10, 12 anos, foi uma grande parceira nessa construção desse Memorial. Infelizmente, os tempos mudaram, o período de pós-volpe, dado contra uma presidenta séria e honesta, dentro de uma lógica bem clara, e depois dos quatro anos de terror e de trevas que nós tivemos na história política do Brasil, muito desse trabalho do Memorial de Direitos Humanos se perdeu. Então, eu acho que foi uma outra parceria significativa. Então, eu acho que a universidade tem que devolver à sociedade aquilo que recebe da própria sociedade. O seu saber, o seu conhecimento, tem que realmente servir a maneira da população. Recentemente, eu já não estava mais nascendo da administrativa, mas...